Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar então o resultado da votação que eu criei na semana passada para vocês escolherem as melhores temporadas do capítulo 2, afinal o capítulo já está terminando então acho que vai ser legal saber a opinião da comunidade no ranking da pior até melhor das 8 temporadas aqui que fizeram esse capítulo, então já quero agradecer a todo mundo que participou dessa votação teve muitos votos e bora então falar da temporada menos votada, ou seja, na opinião de vocês a pior temporada do capítulo 2 foi logo a primeira temporada que teve somente 268 votos bom, tipo assim, a temporada 1 ela surpreendeu todo mundo porque virou capítulo então tudo do jogo mudou, novo mapa, novas mecânicas, novas habilidades foi lançado a parada de pesca que foi uma grande novidade aí também só que tipo assim, eu também concordo que a temporada 1 foi fraca na questão de que ficou muito tempo sem ter atualização, sem mudar nada no jogo né e isso claro né, tem justificativa né, não quero defender a temporada 1 mas é claro né, que a justificativa é porque foi logo a primeira temporada então como tudo mudou né, aí para a virada do capítulo 2 a Epic Games né, deu aquele tempo ali de mudança no jogo então a temporada 1 né, tipo no começo foi legal mas depois acabou ficando um pouco maçante né, não tinha atualização não estava mudando basicamente nada do mapa e tudo mais não estava chegando novas armas então acabou sendo uma temporada bem monótona né, tirando ali as primeiras semanas que claro, foi uma grande novidade para todo mundo e também teve a questão dos bots né, foi na virada do capítulo que a Epic Games estava colocando muito bot no lobby e a temporada 1 tipo, estava cheia de bot né para a galera que estava jogando no modo solo isso foi uma parada bem chata no início né, que depois claro, acabou se ajustando né mas enfim, a temporada 1 né, como foi o início do capítulo 2 talvez não agradou né, tanta gente assim né e também pela questão de durar muito tempo sem ter atualização né e tudo mais bom, a segunda temporada menos votada foi a temporada 6 que teve 452 votos mano, eu também concordo com vocês a temporada 6, eu não curti muito né a temporada primal né, a famosa temporada que chegou os animais se não me engano né, chegaram foi um negócio bem positivo mas a questão das armas primais não agradou muita gente inclusive eu também não gostei muito né tipo, a questão de você fabricar armas eu achei legal até né, que foi lançado ali e tudo mais só que as armas em si que estavam disponíveis não estava tão da hora né tipo, as armas ali primal, a shot, o rifle eu acho que não ficou tão legal assim tá ligado os arcos eu estava gostando mas no geral, acho que o loot né, atrapalhou bastante a questão do mapa né tipo, acho que não interfere tanto assim talvez muita gente não gostou dos locais primais né que chegaram no mapa só que o mapa inteiro do capítulo 2 basicamente não mudou né tanto como mudou lá no primeiro capítulo tá ligado então acho que foi mais questão do loot mesmo que não agradou tanto a galera também o passo de batalha eu sei que muita gente não gostou muito aí da temporada 6 bom, a terceira temporada menos votada né ou no caso a top 6 aqui da lista foi a temporada 7 que teve 736 votos né já dando um belo salto aqui na quantidade de votos bom, a temporada 7 né foi a temporada passada o tema alienígena eu sinceramente gostei mas pelo jeito a galera né preferiu outras temporadas aí do que a temporada 7 teve né a chegada aí da doutora Sloane né tipo, bem forte na história do jogo né que foi uma personagem bem importante né tá sendo ainda uma personagem bem importante teve o evento né ao vivo aí que eu achei muito da hora aí da temporada passada teve dois eventos né teve o evento aí da Ariana Grande e também teve o evento né final que foi muito insano né dos alienígenas né e tudo mais o cubo né aparecendo foi muito louco eu colocaria a temporada 7 um pouco mais acima né mas é claro essa lista aqui é baseada na opinião de vocês talvez uma coisa que não agradou tanta gente na temporada passada foi a nave alienígena né uma maldita nave né que tava nas partidas incomodava né todo mundo isso não tem como negar na quinta colocação mano nos aparece agora a temporada 8 com 777 votos é um pouco acima só aí da temporada passada que é a temporada atual né a temporada 8 que né teve a chegada aí a volta né na verdade do cubo Kevin né vários cubos Kevin no mapa no caso cubo raro cubo azul enfim essa temporada tipo acabou ficando um pouco mais de lado até do que eu imaginava né apesar de ser a última temporada aqui do capítulo vamos combinar que não tava sendo tão agitada assim né como foi por exemplo a temporada X né que foi o final do capítulo passado que teve todos os locais antigos voltando tipo essa temporada muita gente tá comentando que não parece ser a última temporada na minha opinião até que parece sim né porque tipo tem a rainha do cubo ali né mexendo no centro do mapa né que é sempre o ponto principal aí da história do jogo e tudo mais claro né que acho que não ia fazer a mesma coisa que fez na temporada X né colocando locais antigos de volta mas eu acho que tá sim né no clima aí de destruição do mapa tipo é uma temporada mais apocalíptica tá ligado que tem os corvos ali né tipo daquele aquele clima de morte mesmo né que tá terminando então pra mim até que tem sentido essa ser a última temporada mas né eu também concordo até que não foi uma das melhores temporadas aqui do capítulo então por isso acabou ficando aqui no meio da lista no top 4 agora na quarta colocação aparece a temporada 5 com 945 votos bom a temporada 5 né teve o lançamento aí né de muitas muitas e muitas parcerias eu acho que a temporada 5 né foi a temporada de longe da história do jogo que mais teve parceria né porque games colocando toda semana né novas skins de parceria e eu não tô falando como se fosse um ponto negativo muito pelo contrário né parceria é sempre muito bom né a galera que gosta aí de personagens do cinema de quadrinhos de série né que chega no jogo é sempre muito da hora tá ligado claro muita gente não gosta né quando tem muita muita parceria assim como foi no caso aí da temporada 5 mas no geral né pela quantidade de votos pelo jeito agradou bastante a comunidade e aparece aqui né na quarta colocação agora entrando no pódio na terceira colocação com a medalha de bronze com 700 não 700 não com 955 votos é 10 votos a mais apenas que a temporada 5 a temporada 3 mano isso mesmo a temporada do Aquaman a temporada que chegou o melhor local do mapa né até hoje que é o castelo do coral né que o pessoal você que ama muito foi a temporada também que chegou os veículos foi um ponto muito importante com certeza né chegada dos carros caminhões uma parada muito da hora né que até hoje ainda tá no jogo né que acho que não vai sair né porque é uma parada muito da hora mesmo e no geral né foi uma temporada que marcou né porque o mapa né tá completamente inundado e conforme o tempo foi passando né foi diminuindo a água e tudo mais eu gostei muito também da temporada 3 e pelo jeito aí vocês também curtiram agora no top 2 mano agora na segunda colocação medalha de prata com 1723 votos sim muitos votos a mais a temporada 4 a famosa temporada dos heróis bom a primeira colocação né vocês sabem tipo a primeira e a segunda todo mundo sabe que ia ficar entre a quarta e a segunda temporada né acabou ficando com a quarta temporada aqui a segunda colocação que foi uma temporada né que agradou muita gente né porque foi marcada pela Marvel logicamente heróis no mapa foi o lançamento né dos poderes míticos né dos heróis e tudo mais uma gameplay completamente diferente né temporada 4 também teve muitas mudanças no mapa né locais dos heróis aparecendo heróis até mesmo que não foram lançados no passe né por exemplo Pantera Negra teve né um local sendo adicionado no mapa na época muito show muito show mesmo então né com certeza temporada 4 foi muito boa e merece né tá aqui na segunda posição e a primeira posição né claro ficou com a temporada 2 só que manos olhem só quantos votos ela teve 2782 votos foi disparado aqui na primeira colocação e eu também concordo não tem como negar a segunda temporada acertou em cheio uma coisa que eu também esqueci de falar da temporada 4 que teve o evento né do Galactus foi insano demais né dando o lançamento aí da temporada 5 e a temporada 2 manos acertou em tudo tá ligado foi quando teve o lançamento aí dos capangas que foi muito show dos chefes dos itens míticos tava bem legal na época né os itens míticos que eles dropavam também teve né os cofres aí tudo mais a gente não pode esquecer também que na temporada 2 teve dois eventos ao vivo no evento do Travis Scott que foi insano e também o evento lá do dispositivo né que chegou aí toda a água né que deu o lançamento do capítulo 3 logo em seguida fora também a questão do passe de batalha né que agradou muito a galera também né skin do Midas do Miausculo da Maia da... do Brutus mano foi um passe muito bom né da Sky também que muita gente gosta então a temporada 2 acertou em praticamente tudo né então com certeza com certeza merece tá aqui na primeira posição na temporada famosa aí do time Sombra Espectra né também teve os estilos bem legais enfim né temporada 2 de fato a Epic Games mandou muito muito bem então tá aí mano a lista né baseada na opinião de vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo né comente aí embaixo a sua lista também do ranking da pior até melhor temporada do capítulo 2 né o capítulo já está terminando já estamos indo pra última semana então né dá hora aí trazer esse vídeo né sabendo as opiniões de vocês se você gostou do vídeo mano deixa o likezão porque me ajuda muito beleza então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e eu fui